O papel do movimento associativo no envolvimento da população nas mais diversas atividades foi enaltecido no dia 25 pelo presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins, na comemoração do 7º aniversário da ACC7, Associação das Coletividades do Conselho de Setúbal, realizada na Feira de Santiago. Este é um papel determinante, um papel fundamental para o futuro. É isso que esta gente toda trabalha no seu dia a dia, naturalmente, ao lado das suas atividades profissionais, aquilo que é fundamental também nas responsabilidades que têm, na família, etc. E, portanto, como a gente costuma dizer, é aquela gente que reserva sempre algum tempo para dedicar para os outros. A festa da ACC7, realizada no Pavilhão Institucional, onde está patente uma exposição comemorativa do Centenário da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, foi o último ponto de uma visita realizada pelo Autarca à Feira de Santiago para assinalar o Dia de Santiago. André Martins fez um pequeno périplo com uma primeira paragem no stand dos serviços municipalizados de Setúbal, que deram tema a um show cooking realizado no espaço enogastronómico, onde o vereador Carlos Rabassal destacou as qualidades da água e da gastronomia setubalense. É essa água que vamos degustar hoje com vários sabores. Portanto, água 100% de Setúbal, que é água de qualidade superior e que é das melhores águas do mundo. Não é por acaso que a Refris, que produz a Coca-Cola, vem buscar a água de Setúbal para produzir a Coca-Cola e outras empresas, por exemplo, produtos alimentares, vêm buscar essa água para produzir produtos alimentares. Também, a gastronomia em Setúbal é de grande qualidade, não só por exemplo, elementos que são utilizados na confecção dos pratos, mas também porque são confeccionados com água de Setúbal 100% de Setúbal. O presidente da Câmara visitou depois alguns parceiros institucionais presentes no pavilhão municipal das Manteigadas e seguiu para uma entrevista no posto de rádio da Feira de Santiago, dinamizado pelo jornal O Setúbalense e a Rádio Popular FM, na qual destacou o ecletismo do programa do maior sertame popular do género, realizado a Sul do Tejo.